Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, bom ter essa companhia e essa audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Eu vou rápido direto com a nossa central de semeadores para falar um pouco com os semeadores de todo o Brasil. Eu imagino que muitas pessoas estão passando a conhecer agora a Rede Boas Novas. Através da digitalização, no Rio de Janeiro, no canal 5.1, estamos alcançando toda a região metropolitana. A mesma coisa acontece com São Paulo, canal 51.1 e também em Belo Horizonte, canal 22.1, também digital, toda a região metropolitana tem acesso agora à programação da Boas Novas. E acho que muita gente começa a entrar em contato com o pastor Ronaldo, descobrindo, querendo entender e, claro, se tornando os semeadores parceiros da Boas Novas. Isso mesmo, André. É o caso aqui do Flávio Suzano, que mandou um zap para a gente. Ele está em São Paulo assistindo a Boas Novas e eu confirmei já com ele se é o canal 51.1. Ele já deu aqui o seu ok para a gente, né? Que está acompanhando o canal 5.1, 51, né? É, o 5 é do Rio. E o 5.1 é do Rio, lá em São Paulo é 51.1. Isso mesmo. Obrigado por ter corrigido aí. E ele está assistindo a gente, acompanhando a Boas Novas e diz que está divulgando. Vai divulgar para o resto do pessoal ali, passar ali nas redes sociais, compartilhar mesmo a Boas Novas. Obrigado aí, Flávio, pela sua participação e ajuda a gente mesmo. Levanta semeadores aí em São Paulo porque, de repente, seja até profético, né, André? Se aqui é 5.1, lá em 51.1 é porque vai ter 10 vezes mais semeadores lá de São Paulo, né? É isso aí, né? Vamos aproveitar aí essa gafa em mim aí, não é verdade? Não, mas vai fazendo aí. Uma coisa que eu acho que tem que chamar a atenção é se você está tanto no Rio de Janeiro ou São Paulo e está alcançando o canal agora da Rede Boas Novas, tente entender um pouco mais como nós crescemos, como nós chegamos até aqui e como podemos nos manter. Os custos, né, de digitalizar toda uma rede. E não para por aí, porque quando a gente fala de digitalização, pastor Ronaldo, não é só a transmissão. Então, daqui a pouco vai se ter a necessidade de melhorar a captura, ou seja, as pessoas misturam um pouco a questão de HD. Ah, é HD digital. HD não tem nada a ver com digital. Digital é o tipo de transmissão. Analógica agora é digital. Só que nós somos ainda o que chamam de Standard Definition, SD. Nós precisamos agora mudar todas as câmeras, os cabos, as ilhas de edição, a captação inteira para se tornar HD. Isso também é uma televisão nova. Então, a gente que trocou toda a transmissão, agora tem que trocar todos os equipamentos de captura e de edição para botar no ar, é como se fosse uma nova televisão. Temos que nos reinventar. E para isso, nós precisamos de semeadores. Se você gosta da programação da Boas Novas, acha boa qualidade o conteúdo, liga agora para o número para se tornar um semeador. É isso aí, a gente aguarda aqui a ligação do pessoal, também um zap ou por e-mail também. São várias formas aí de comunicação que a Boas Novas coloca à sua disposição para facilitar esse contato e também a forma de contribuir, de ofertar. Você pode ligar e fazer um cadastro. A gente envia um carnê com o maior prazer para você. Mas se você não quiser passar por essa burocracia toda, está aí as contas bancárias passando no seu vídeo. Ou agora mesmo, aí na sua casa, pelo seu smartphone, tablet ou pelo seu computador, você entra no site da Boas Novas, no link semear e semeia diretamente através do PagSeguro. Segurança, comodidade, praticidade, tá bom? Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo. Todos os semeadores da rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, está aqui conosco o Lincoln Lira. Você já conhece do Galeria Clipe, a gente vai falar sobre uma reportagem que foi ao ar sensacional. Deu o que falar, bombou e também sobre o evento Som da Vida. A gente volta aí já já. Tenho a honra de receber um grande amigo, ele é da casa aqui. Lincoln Lira está comigo, meu amigo. Tudo bem? Sabe, sabe. Muito bom. Primeiro, eu vou te falar parabéns pelos foros de reportagem, eu posso falar isso? Uma coisa que eu acho muito legal. No Galeria, o Galeria já foi o quê? Doze anos? Doze anos. Doze anos de estrada. Isso. Ele tem sido, de alguma maneira, assim, uma autoridade. Sim. No meio da televisão cristã para falar de música ou com cantores ou de eventos, o que seja, que você veio construindo, de fato, durante 12 anos, ininterruptos, uma credibilidade muito grande, principalmente com coisas. Por que eu estou falando isso? Acho que vocês todos assistiram. Se não assistiram, vai agora no YouTube e busque no canal da Boas Novas lá. O Lincoln fez uma entrevista muito interessante com o Tales. Na verdade, essa é a segunda vez que você está com ele na casa dele, que é algo que ele nunca fez com ninguém. Não. Na primeira, a gente teve onde ele foi criado, que é ele foi criado na Roça, que é uma casa mais sítio, assim, uma chacra. Agora, nós fomos na casa dele, onde ninguém, nenhuma televisão, nenhuma câmera entrou. Ele gravou algumas lives na varanda, tem algumas lives de músicas dele, mas ele nunca deu uma entrevista na casa dele, tamanha a confiabilidade e a credibilidade que ele tem pela gente, pelas Boas Novas. E é muito bom você falar isso, André, porque hoje, em tempos de internet, a internet tem muita coisa. Tem. Muita informação. A gente vai lá, a gente vê de tudo. Mas nem tudo que está na internet tem credibilidade. É verdade. Às vezes você vê vídeos... Mas as pessoas tomam como se fossem verdade. Exatamente. Eu vi o que aconteceu, aconteceu isso. Onde tu viu? Eu vi no Facebook. Como assim tu viu no Facebook? Exatamente. E é importante a gente falar isso, André. Porque a gente dá a nossa vida pela construção de uma TV que tem uma credibilidade muito grande na nação brasileira. Então, quando a pessoa vai lá no canal do YouTube das Coisas da Boas Novas, ali tem credibilidade de muitos anos de trabalho. Isso aí. Coisa que, às vezes, o cara faz em casa um videozinho. Ah, vou botar aqui um vídeo do Thales Roberto. Aí o cara fala, fica enrolando, bota uma foto e aí aquela notícia fica como se fosse verdade. E a gente tem vivido um mundo muito assim, cara. A igreja, às vezes, está se levando por conta de coisas que são informações que nem sempre são verdades. Que está levantando algo que, então, acho que, imagino eu, foi muito alvo do papo de você. Foi. Ele se sentiu muito justiçado pela internet, pelas redes sociais. Exatamente. Massacrado. É, massacrado. Você pode ver lá nas declarações dele que aqueles vídeos que deu toda a polêmica é fruto de um desabafo. Ele estava sob muita pressão. Ele falou, não quero me justificar. Eu errei. Eu exagerei. Eu falei besteira. E eu peço perdão por tudo isso. Só que aquilo ali é fruto de eu me sentir encurralado. Encurralado por algumas críticas em relação ao lance que ele escreveu o livro. Encurralado pela Bíblia que ele lançou para a juventude. Encurralado pela musicalidade dele. Porque existe um segmento pequeno do nosso meio que gosta da polêmica. Que gosta de colocar grandes nomes, pessoas importantes do nosso meio. Colocarem elas encurraladas porque vai dar fama para essas pessoas. E ele estava nessa condição. Vamos dar uma olhada no vídeo. Parte do vídeo, né? Que já foi lá no programa Galeria Clipe. Que você pode ver na internet. Mas da reportagem que o nosso amigo Lincoln fez lá na casa do Tales. Veja só. Sabe quando você quer terminar um relacionamento? Que você fala assim, já que eu não vou mais. E eu vou falar um monte de coisa que é para quebrar com tudo. Então, hoje eu analisei. Eu não falaria daquela maneira. Eu não agiria daquela forma. Meu coração está completamente limpo. E eu entendo que eu errei por imaturidade. Forte, né? Você até está um pouco emocionado. Em vários momentos. Em vários momentos ele ficou muito emocionado. Ele mesmo foi dar um recado para alguém. Só que foi na internet. Foi mais ou menos isso. E eu te conheço. Tu gosta dele. Tu é defensor até do estilo musical. Do que ele representa. Como algo disruptivo. Mas tu não deu mole para ele também, não, né, Nico? Não, não dei mole. Como é que tu começou a entrevista? É, não. Eu falei que estava com saudade. Eu acho que a igreja também. A gente... André, ele tem uma pegada evangelizadora. Que é muito difícil no nosso meio hoje em dia. Até fora do Brasil. Exatamente. Foi o que ele explorou durante esse tempo. É, América Latina. Sabático aqui no Brasil, talvez. Ele fez muito América Latina. Latina, Honduras, Costa Rica. Esses países da Argentina. Mas tu começou a entrevista com ele, como foi? Eu falei que a gente estava... Eu estava com saudade para conquistar ele. Eu estava com saudade. Estava mesmo com saudade dele. Depois eu perguntei. Olha, eu te acho acima da média. Eu te acho acima da... Eu acho que ele já estava muito natural com isso. Ele falou, cara, palavras de Jesus. Legal, Nico, que você me acha acima da média. Mas é importante que as pessoas falhem a meu respeito. Não eu falar em defesa de si próprio. Se próprio, né? Realmente, a gente... É igual aquele papo do humilde. O cara fala... Existem várias qualidades e uma delas é... Minha maior virtude é humildade. A gente não pode falar a respeito de si próprio. E ele exagerou na fala, né? Eu falei sobre grana também. A gente falou que ele fala lance de grana. Eu falei, qual o problema da grana? E o nosso meio tem uma coisa de lidar difícil com a coisa das conquistas, né? E ele abriu muito o coração. Foi uma bênção e eu me senti muito honrado. André Agente aqui da Boas Novas tem um conteúdo que ele abriu as portas, assim, nessa credibilidade. E isso me deixou muito orgulhoso, assim. Fiquei muito feliz. Claro, a gente fez história, mas na verdade eu lembro de grandes... A gente já até bateu, acho que esse papo nesse mesmo... Falamos, é, num outro programa. Grandes entrevistas, até de momentos interessantes que o Galeria fez com gente. Tem uma do Fernandinho, por exemplo, que ele fala que ele tem cinco hérnias de disco, né? Coisa que ele não fala pra ninguém, que o nosso meio... Às vezes não pode se falar sobre isso, né? Se o cara fala que tem uma doença, tem uma... O pessoal, não, o cara tem que ser meio super-herói. E ele deu esse furo, né? Ele fez aquele DVD de Teus Sonhos. Ele tinha ficado 20 dias de cama, sem sair da cama. Vim antes, né? Com 20 dias sem botar o pé no chão. E aí ele também declarou isso. Tudo fruto dessa credibilidade. Você que convive, eu acho que você deve ser, talvez, a maior autoridade hoje pra falar mesmo nesse segmento musical, do que é bom, do que é novo, do que é, e do entrevista... É você que tá falando. Não, não, mas... Doze anos na televisão, sem parar. Doze anos, é. Me fala quem tem doze anos falando só de música. É, é. Cristina, eu não conheço, de fato. Não, é verdade. Então, o tempo mesmo, né? Vai trazendo... Você é um cara acima da média, você sabe disso. Não. Eu quero até mandar um abraço pra Thales também. A gente brinca, mas eu acho que ele já tá curado, ele já tá tranquilo. Mas só me fala, pra finalizar, qual a tua visão um pouco sobre você estar mais do lado dos artistas, se é que eu posso falar assim, dos invitas, dos cantores, ou do público em geral? Existe ainda um relacionamento muito grande do público, do povo cristão com cantores, no sentido de valor de cachê. Alguns podem chamar de regalias, mas às vezes o que ele precisa, ah, precisa de um hotel, de um mínimo que tá... Dos pedidos, às vezes, quando o cara chama pra um evento. Como você enxerga esse relacionamento? Ainda é um relacionamento muito sensível, muito crisado entre o público cristão e os cantores e artistas que são... É muito frágil, é muito frágil. Ainda é muito frágil. A música cristã, ela avançou muito. Nós chegamos a patamares, assim, de repercussão. No próximo bloco a gente vai falar sobre o som da vida, bandas internacionais, grandes artistas do nome do gospel nacional, mas nesse aspecto a igreja tem dificuldade de lidar com algumas construções das quais, sem aquela construção, não tem como você viabilizar o ministério, a grandiosidade de alguns ministérios. Então, a igreja tem dificuldade, por exemplo, o cara vai tocar num grandioso evento evangelístico fora da igreja, numa grande prefeitura, numa cidade importante, numa região importante do Brasil. Aquela estrutura, o artista, o adorador, aquela pessoa precisa de uma estrutura. Essa estrutura que ele precisa, seja de cachê, seja de hotel, seja de logística, ela precisa obedecer alguns padrões. Tem um segmento do nosso povo que não admite isso. Você é um grande conhecedor da Bíblia também, deixa eu ser até mais específico nessa pergunta. Você acha incompatível um adorador, um levita, um cantor, ter um cachê alto para se apresentar? Você acha que isso desmerece ele como adorador e cantor? Não, de maneira nenhuma. Quando eu falo alto, ele não merece. Uma vez eu conversei com Asaf Borba, ele falava assim, os adoradores estão se vendendo, os profetas estão se vendendo. Isso está no YouTube, vê lá, do Galeria Clipe e Asaf Borba. Eu falei assim, mas quem paga um cachê? Porque a maioria dos contratantes não deixam de ser evangélicos nem líderes de igreja. Então, quem estabelece isso, se existe um preço, existe alguém que paga. Então, se paga é porque há uma necessidade. Agora, outra coisa é esse modelo na igreja. Entendi. Quando o cara vai... Fazer apresentação externa, fora, bilhetado. Exatamente. Que é um evento mesmo, que é natural. Natural, normal. Agora, outra coisa é o circuito quando o cara está fazendo igreja. Aí eu acho que a compreensão é diferente. Entendi. Eu vou para um rápido intervalo na volta, vamos falar sobre, talvez, o maior evento cristão que a gente já viu da América Latina. Som da Vida. A gente volta já já. Nos dias 13, 14 e 15 de julho, acontece o Som da Vida no Rio de Janeiro, no Parque dos Atletas, no Complexo Olímpico aqui do Rio de Janeiro. Pessoas vão vir de caravana de todo o Brasil, talvez fora do Brasil. Vai ser, provavelmente, o maior evento, festival cristão de música que a gente já viu. Vamos dar uma olhada no vídeo do Som da Vida. Som da Vida. Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red. Far Flight. Oficina G3. Marcela Thaís. Disco Praise. E muito mais. O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. Mico, eu já tive o prazer aqui, estava o Júcio, a última vez, de falar um pouco sobre a estrutura de trás disso, os bastidores. Muita coisa. É grandioso, é grandioso. Mas é tão grandioso quanto é quando você começa a ver os nomes e as pessoas e as bandas que vão estar aqui. São mais de 20, 30, sei lá quantas atrações. Quase 40 atrações. 40 atrações em três dias. Em três dias, é. Das quais, enfim, todo dia você terá 12, a 3, a quase 4 atrações internacionais. Isso. Que não é algo simples. Me fala um pouco como tu entende o cenário de música cristã internacional no Brasil. A gente é um pouco fechado ainda, né? Você falou, por exemplo, Unspoken. É uma banda que muita gente não conhece. Não conhece. E os caras estão tocando na Billboard, estão bombados no mundo inteiro. Entre os cinco bandas mais executadas gospel nos Estados Unidos. E é uma expectativa muito grande, André, da gente fazer um grandioso evento. A gente já vem sonhando isso há alguns anos. Eu já venho me envolvendo com esse projeto cerca de 4, 5, 6 anos, né? De ter um sonho, de ter um grandioso evento para o nosso público que represente a unidade da nossa música, né? A música é uma coisa que fala com todo mundo, né? Nossas igrejas, às vezes, elas têm suas bandeiras e têm suas divisões e segmentos que a gente conhece muito bem. Mas quando você fala de música, a música fala com todos. E a gente quer usar a música com um legado bacana e falando sobre missões. A música é só um pretexto. No fundo, no fundo, a gente quer tocar corações para levar as pessoas a um chamado de falar do Evangelho, do amor de Deus. Por exemplo, a nossa nação que precisa tanto nesse momento, nessas circunstâncias que a gente está vivendo, de crise, de tudo que está acontecendo. E a gente não tem um grandioso festival. Pô, a gente tem um festival no Brasil que é um festival mundialmente conhecido. Rock in Rio, né? Que talvez seja o maior do planeta, entendeu? E a gente não tem um festival que nos represente, que fale do nosso segmento, da nossa música tão quanto ela é importante, inclusive, na constituição da nossa cultura. Como igreja. Como igreja. É certo, é certo. As sociedades hoje, as casas brasileiras ouvem a nossa música. Então, o cara vai, o cara tem a opção de ir no Lollapalooza, no Rock in Rio, no SWU, no Festival de Verão de Salvador e um festival nosso, da nossa música, com as nossas raízes, com os nossos valores. A gente está com nomes tipo, a gente está construindo as nossas tradições, tipo Adhemar de Campos, Azaf Borba, a gente vai levar, a gente está levando o Anderson Freire, todo mundo. A gente quer reunir todo mundo e com essa voz musicalmente impactar a nação. Eu ia tocar um pouco nisso. Muitas pessoas podem querer fazer paralelos, entendendo que é um festival de rock ou de um segmento musical. Na verdade, a gente vai ter um pouco da história da música cristã lá dentro. O nosso segmento é como eu falo aqui no Galeria Clipe, né? Eu estou na direção artística do Som da Vida. A nossa música, ela é muito diversificada. Volto e-mail, eu recebo e-mail. Ah, Lincoln, eu quero uma coisa mais pentecostal. Vai ter alguma coisa pentecostal, tipo Bruna Carla, tipo Anderson Freire. Vai ter alguma coisa... Ah, a nossa música, ela é mais alternativa, mais rock and roll. Vai ter rock and roll. A gente tem Oficina G3, tem a banda Resgate, tem a galera mais assim, Adoração, né? Que a galera gosta de falar isso, né? Nívia Soares. A gente está negociando o Team Wings, que é um cara americano famoso, daquela canção Essência da Adoração. Uau! Quer dizer, é bem diversificado para agradar todos os gostos, porque a nossa música tem essa riqueza, de ser um leque que fala de vários estilos, né? Vamos ver o convite, então, feito pela banda Unspoken. A gente falou um pouco sobre eles aqui, estão bombados no Billboard nos Estados Unidos. Veja só ele convidando você para o Som da Vida. O Som da Vida é o Som da Vida. O Som da Vida é o Som da Vida é o Som da Vida. Obrigado, tá? O Som da Vida é o Som da Vida. Assim, um desejo bacana de vê-los aqui, né? Fora os Unspoken também, eu tenho aqui o recado que a banda Red, aí eles são rock mesmo, né? Rock e roll. É a primeira vez que essa banda vem no Brasil. Primeira vez que vem no Brasil. E tem um público muito grande de som clube, galera que gosta deles, né? Esse dia, por exemplo, é o dia de procura de ingressos maior do que todos. Incrível. Vamos ver o convite do Red para vocês. O que é, Brasil? Nós somos Red e não podemos esperar para ver você pela primeira vez no 13º de Som da Vida no Festival do Som da Vida, em Rio de Janeiro. Nós vamos ver você lá. Legal. Tá feito o convite dele. É difícil para um diretor artístico entender. Eu vou fazer o maior festival. Quem é que eu trago de fora? Muitas vezes que nunca vieram. A maioria nunca vieram. Como é que você decide isso? A gente está querendo trazer esse ineditismo, né? De coisas que nunca vieram aqui, para fazer com que a gente, como brasileiro, perceba a música no mundo todo, né? Eu me lembro de uma conversa há muito tempo atrás com o Jeremy, um cara da Wiener, de que me influenciou muito. Ele diz o seguinte, quando Jesus olha para a sua igreja, não vê fronteiras. Às vezes a gente é muito fronteira, muito coloca essas barreiras e tal, e o Espírito Santo está agindo no mundo todo e a gente precisa ficar antenado nisso. Então, como a gente tem uma influência da música americana, a música que a gente canta na igreja hoje é pop rock americano. É, é. Os hinos e os cantores cristãos, os hinários, foram fruto dos missionários americanos nessa nação. Então, a gente tem essa influência cultural. Isso reflete naquilo que a gente vivencia do Evangelho, a música na sociedade. A gente precisa trazer o que há de mais atual que o Espírito Santo está fazendo lá. E eu acho bacana a gente se abrir para isso. Então, às vezes as pessoas não conhecem, mas são bandas que têm o Espírito e Deus já têm movido essas canções nas nações pelo mundo todo e a gente precisa absorver isso. É legal ter essa atualização. Porque às vezes a coisa acontece aqui meio atrasada, né? A gente fica meio um delay, né? Então, a gente está trazendo esse ineditismo e a galera se movimenta para isso, chama a atenção da galera. Mas tudo tem um pretexto. A gente quer tocar corações para que a nação seja tocada pelo Evangelho. Eu, André, sou de uma família fruto dos missionários americanos na minha casa. Sou quarta geração de gerações. Meu bisavô foi convertido da primeira geração de evangélicos no Brasil. Sou fruto da vida dos missionários que deram sua vida para vir para essa nação. Eu tenho um compromisso da minha vida de dar resposta a missões no mundo todo, daquilo que Deus falou, o meu coração na minha casa. E eu estou colocando o meu coração nisso. E isso vai estar muito explícito no evento em si. Só lembrando, quando a gente fala do som da vida, eu não estou falando de um show. É, não. Três de um show. Não. Esquece um pouco isso. Vai ser, de fato, uma experiência que as pessoas vão ter. Existe, vão ter tendas de capacitação de missionários. E isso a gente está levando novas tribos do Brasil, visão mundial, junta de missões mundiais, várias ONGs. Todas as associações de ONGs que trabalham com missões vão estar lá falando um pouco, mostrando e às vezes até capacitando as pessoas em nome. Só que uma coisa importante que eu aprendi, aprendi isso com o Ricardo Robortella, do Clamor pelas Nações. A gente precisa avançar quando a gente fala sobre missões. Esse papo de ficar mostrando o slidezinho de índio lá, de 1918, e negócio de estatística, isso não toca mais os corações da nova geração. A gente precisa pegar a música, tocar os corações e falar do nosso chamado, que é a proclamação do Evangelho. 13, 14, 15 de julho desse ano, você pode entrar em sondavida.com.br, já dá para comprar ingressos. Parece que o primeiro lote, o segundo está acabando já. Já está acabando. Não vai ficar de fora não, crente. Primeira vez em um evento desse, a Boas Nações vai ser parceira oficial e vai transmitir também ao vivo. Mas claro, tu não vai querer ficar assistindo em casa. Tem que ir lá em loco, porque isso é uma esperinha primeiro, é o primeiro. É o primeiro, é o primeiro. Então o primeiro sempre marca a história. Obrigado, meu amigo. Valeu. Para a sua presença aqui. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri